Acho que pra mim, como atriz, é ainda mais divertido quando eu faço uma publicidade que tem um personagem envolvido. Nunca tinha feito uma sereia, então completamente novo. Foi muito divertido usar também a cauda, todo figurino, o cabelo diferente. A inspiração da maquiagem, na verdade, eu tentei ir pra uma sereia mais lúdica, então parece que tem um filtro, assim, de sonho. Ela também faz um link com a parte cromada do carro, que tem um pouco de aerodinâmica, performance. Renault Captur. A beleza capturou você. Renaultま vá. Continua.